400 mil, 400 mil, 400 mil Fala meus parça, rapaziada, 400 mil inscritos aqui no canal do Boleiro Muito, muito, muito obrigado a todos os inscritos do canal Primeiramente a Deus, obrigado por me dar essa oportunidade de estar levando essa resenha pra vocês aí rapaziada E obrigado a todo mundo que curte e compartilha aí os vídeos do Boleiro Cara, feliz demais, passa um filme na cabeça Porque eu lembro quando eu comecei, então comecei sozinho, na cara e na coragem Pesquisei muito sobre o personagem, o Boleiro Eu vi que não tinha nada igual, não tinha ninguém que fazia o personagem referente ao Boleiro do jeito que eu faço Então eu vou fazer, vou colocar a cara E fui contra tudo e todos, inclusive contra a minha família Mas a minha família, eu entendo muito que não era por mal, era pra me proteger Então tem muito aquela cultura do... Tu nasce de família humilde, tu estuda, aí depois tu faz uma faculdade ou faz um Senai Entra numa empresa e nessa empresa tu segue carreira e se aposenta e é isso aí E eu tinha certeza que não era isso que eu queria pra minha vida Eu disse, pô, por que que eu não posso fazer outra coisa, por que que eu tenho que fazer igual todo mundo Eu via primos, via amigos, né, tios Todo mundo sempre, ah, estudou, fez um Senai, fez um curso E trabalhou numa empresa e era aquilo ali Entendeu? Daí eu disse, não, eu não quero isso pra minha vida, eu quero mais, eu quero mais Por que que eu não posso? Ah, porque a gente é humilde Tu vê que as dificuldades... Aí tem aquela velha história, né? Nascer pobre não é culpa de ninguém Mas agora morrer pobre, aí a culpa é sua, né? Então as oportunidades, as possibilidades estão aí, né? Pra todo mundo conquistar E a intenção do boleiro aqui dentro do YouTube, dentro das redes sociais Além de trazer uma resenha, de levar alegria pras pessoas É também deixar uma mensagem positiva, né? Que o sonho é possível Também mostrar pra vocês a sua prova Eu comecei do zero Comecei do nada, sem conhecimento nenhum Sem ninguém me ensinar nada Sem ninguém me apoiar em nada Muito pelo contrário, né? Pessoas criticando Amigos, familiares falando Dando risada Mas mesmo assim, eu disse Não, é isso que eu quero e eu vou batalhar Então eu tô aqui também pra mostrar pra vocês E provar que o sonho é possível, né? Que você viver do seu sonho é possível, né? Basta a gente querer Basta a gente trabalhar Fácil não é, né? Fácil não é Nada é fácil Nada que você vai começar é fácil Vai depender tudo do seu empenho Tudo da sua dedicação Tive muitas oportunidades pra desistir Mas botava a cara Aguentava firme Ó, fazia a parede Pó bater na parede Pó bater nessa parede que eu aguento Pó bater no paredão aqui Então botei os Patriots Não, é isso que eu quero Então, rapaziada Essa é a mensagem que eu também quero trazer pra vocês, né? Além da resenha Eu também quero impactar as pessoas de uma forma positiva, né? E, boleiro Sempre foi o seu sonho viver de YouTube, papai? Então eu nem imaginava Que um dia eu ia ser YouTuber Eu ia ser um criador de conteúdo digital, né? Um digital influencer Rapaziada, então Cara, a vida é muito louca, né? Às vezes a gente se frustra com alguma coisa Mas a gente tem que entender, né? O porquê, né? Então é cada passo que a gente dá na vida Cada processo que a gente passa na vida Que a gente vai entendendo os porquês Os acontecimentos, né? Eu tinha o sonho, primeiramente De ser jogador de futebol, né? Tentei, joguei em vários times, né? Fiz vários testes Passei em todos, né, papai? Passei em todos normal Não fui jogador porque Eu não Não fui jogador porque eu não quis, cara Eu não quis Minha família também não me apoiou, sabe? Mas eu jogava demais, cara Eu jogava muito boa Mas eu não fui jogador porque Não quero falar disso Então, rapaziada Não realizei o sonho de ser jogador Profissional Mas eu sempre falava desde pequeno Que eu queria levar uma mensagem para as pessoas Mas eu não sabia como Não sabia como expressar Eu disse, ah Através do futebol Eu vou levar essa mensagem, né? Com gols, em entrevistas Vou levar alegria para o povo E também deixar uma mensagem Aí não deu no futebol Aí eu fui para a música, né? Eu disse, ah De repente agora, então Na música que realmente Eu vou conseguir levar a mensagem para as pessoas, né? Mas eu tocava percussão Eu não cantava Cantar do zero Até fazer os back vocals lá Também não era comigo, né? Eu era dar resenha ali De fazer uma dancinha no palco, né? Dar uma brincada com o público, assim Me sentia muito bem com isso Mas só que eu não tinha o poder do microfone ali De falar e tal, né? Mas eu pensei, pô Através da música A gente vai gravar músicas Vamos gravar CDs Chegar na casa das pessoas aí Mas também na música Não bombou, né? Papai Fiquei 10 anos Tocando na banda Aí eu vi que tinha passado A oportunidade Eu disse, não, não Vou fazer outra coisa E estava cansei daquela vida ali Cara, e como eu já falei Em outros vídeos aí Até em Instagram Eu aí Já trabalhei de metalúrgico Já trabalhei de pintor Já coloquei azulejo Trabalhei de porteiro De escola Trabalhei fazendo entrega Então trabalhei de muita Muita coisa, papai Mas sempre que eu ia trabalhar Eu ia trabalhar Eu ia trabalhar porque eu precisava Tinha que pagar as contas Ajudar em casa Mas sempre pensando Não é isso que eu quero pra mim Não é isso Eu sempre estava buscando alguma coisa Sempre estava fuçando alguma coisa Sempre estava tentando fazer algo Então, cara E muitas pessoas desistem Por conta do que os outros vão falar O que os outros vão pensar Então, cara Eu já tentei fazer muitas coisas Amigos meus que estão assistindo os vídeos aí Que me acompanham Devem saber Já tive muita ideia E vou E daí não dava certo Mas vou nessa e não dava certo E vou nessa e não dava certo Mas assim Eu sempre tive comigo O meu propósito Que tu tem que fazer um negócio pelo propósito Não pode pensar Vou fazer porque eu quero ser famoso Porque eu quero ganhar dinheiro Isso tudo é consequência Você tem que ter um propósito E seguir esse propósito, né Então o meu é De levar uma mensagem Eu quero levar uma mensagem positiva Para as pessoas Eu quero ajudar as pessoas Eu quero impactar Quero fazer as pessoas dar risada Porque, cara Nada é melhor do que dar risada Se tu está triste Aí tu vê algum vídeo Ou alguma foto Alguma piada Alguma resenha Tu dá uma risada O teu dia já fica melhor, né Diz, cara É isso que eu quero fazer Mas eu não sabia como, né Tentei de várias formas Mas assim Tem Deus, né papai Deus não dorme Deus não dorme E tudo acontece no tempo certo E na hora certa, né Mas claro que você sempre tem que estar batalhando Tem que estar se dedicando, né E Deus me trouxe até aqui A internet, né Trilhou meus caminhos Passei por várias situações Para chegar hoje Aqui na internet Para estar falando com vocês E todas as situações Todos os empregos Tudo que eu passei Tudo isso me fortaleceu Para hoje eu estar aqui Não me arrependo de nada Se eu fosse voltar no tempo Eu acho que eu faria tudo de novo As mesmas empresas Tudo o que eu fiz E tudo isso me fortaleceu muito Para estar aqui, né A gente aprende muito, cara E como eu falei É só a gente Vivendo a vida Trilhando Passando cada ano Que a gente vai olhar para trás E vai entender os porquês da vida, né E muito da minha vontade também De fazer algo diferente Era para mostrar para os meus familiares Para os meus amigos Que dá, cara Que dá Os caras Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, tá Eu moro no interior do Rio Grande do Sul E daí eu ouvia muito Ah, cara Mas tem que estar lá em São Paulo, né O pessoal lá de São Paulo Sim Faz sucesso Tu tinha que ter nascido lá Eu disse Não, mas por que, cara Me deem provas Por que que eu aqui no interior do Rio Grande do Sul Não posso O dia que me provarem isso aí Daí eu paro, então Mas enquanto não tiver provas Eu não vou parar, cara O sonho está aí para ser realizado, cara Nada é impossível Eu sou muito disso, cara Eu não acredito Nada é impossível Cara, está dentro de cada um, cara Está dentro de cada um Entendeu? Tem gente que se vitimiza Tem gente que só fica reclamando Tem gente que só acha problema Tem gente que Ah, não deu certo Tem que encontrar alguém Ah, não deu certo por causa dele Não deu certo por causa do governo Eu estou mal por causa do governo Eu estou mal por causa daquela pessoa Então, papai É de cada um Ou tu fica sentadinho E fica aí reclamando Fica na internet Falando mal dos outros Fica aí só achando problema Enquanto tu está falando mal dos outros Os outros estão caminhando, papai E daí A culpa é de quem? Tu ficar de braço cruzado em casa Se contentar Ah, não, beleza Então tá A culpa é de quem? É minha? Não, a culpa é sua E agora se tu te levantar Tu te levanta Vai atrás Como eu falei Não vai ser fácil Mas todas as barreiras Todas as pedras no caminho Servem pra nos fortalecer A gente se fortalece É nos momentos difíceis Que a gente fica mais forte Entendeu? Agora Só depende de você Levantou Foi Batalhou Passou um ano Passou dois anos Aí você vê o negócio mudando Vê o jogo mudando E você vai trabalhando Vê as coisas acontecendo Foi por quê? Porque você fez acontecer, papai Então tudo, tudo, tudo Depende de nós A nossa vontade Tá dentro de nós, papai Tanto pra gente Se dar bem na vida Pra gente buscar nosso sonho Ou pra gente se dar mal na vida Tudo isso vai depender Só de nós mesmos Quero dar um exemplo pra vocês Eu até falei nos meus stories Sobre isso, né? Quando eu comecei Né? Então Ah, vinha aquela galera Dar um tapinha nas costas Não, não Vai que dá certo Eu virava as costas O pessoal ficava rindo Reunião de família Um churrasco de família Aí tinha aquela tia Ah, o que que achou do cara ali? Agora vai fazer vídeo pra internet Coitado do Zé O Zé é meu pai Coitado do Zé, né? Vai ter que sustentar o marmanjão aí Olha só Barba na cara já E vai fazer vídeo pra internet Aquele ali nunca gostou de trabalhar Olha, o que que achou? O que que achou? Não, a Mara A dona Mara é minha mãe, né? Coitada da Mara, né? Sempre trabalhou Pra sustentar esse vadio Olha só Vai fazer vídeo pra internet Mas não tem vergonha na cara mesmo, né? Resenha com os amigos, né? Jogava no futebol Tava num churrasco Tava ali todo mundo dando risada Eu comentava Galera, vou começar a fazer vídeo na internet Não sei o que Não, beleza Show Nossa senhora Conta comigo Tu sabe como é que é o jeito, né? E tal, tal, tal Eu ia embora O que que achou? Ah, aquele tá louco, né, cara? Tá sempre inventando moda Trabalhar não quer Jogar uma carteira de trabalho E sair correndo Não, não, olha Ah, coitado, né, cara? E vai Gosta de passar uma vergonha, né? Aquele ali gosta de passar uma vergonha Tu viu o primeiro vídeo que ele fez? Olha que fiasquinha Fiquei com vergonha por ele, cara Ah, coitado, né? Ah, mas não vamos falar, né? Não vamos falar Senão vamos desanimar ele, né, cara? Rapaziada E ouvi isso Ouvi isso por muito tempo, papai Mas Matei no peito Eu disse Cara É o meu sonho Não vou deixar ninguém estragar meu sonho Né? Então Esse dia também eu postei nos meus stories Qual era o seu medo, né? Essas pessoas tinham vontade de viver de internet Né? E o que eu mais recebi de mensagem foi Boleiro, eu tenho medo do que os outros vão pensar Eu tenho medo do que os outros vão falar, né? Teve até um cara que me mandou uma mensagem Boleiro, eu tô com 27 anos, cara Né? Será que já não tô velho, cara? Papai, eu comecei com 26 Hoje eu tô com 29, né? Comecei com 26 anos Hoje eu tô com 29 Cara E não Se a gente for Se eu fosse dar bola Porque eles me falaram Hoje eu ia Tá numa empresa Ganhando aí Sei lá Dois 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 e quinhentos por mês Ia Sei lá, cara Ia tá o quê? Com um carro financiado Um apartamento financiado Ia tá ali Sabe? E assim Não desmerecendo quem tem Por favor Não me interpretem errado Não desmerecendo quem tem Tem gente que é feliz assim Mas eu não queria essa vida pra mim Eu não queria ficar dentro de uma empresa Ter que acordar cedo Bater cartão Ter horário pra sair Ter horário pra comer E ficar dependendo de um salário Né? E eu trabalhando, trabalhando, trabalhando Pra fazer dinheiro pros outros Entendeu? Eu não quero, né? Tem gente que gosta Entendeu? Não me interpretem mal Não tô desrespeitando ninguém, né? Tem que cuidar Às vezes do jeito que a gente fala Porque tem a galera Que já pega só uma palavrinha Já corta o vídeo E já diz que o cara tá fazendo polêmica, né? Não é isso Mas enquanto aquelas pessoas Ficaram falando Falando de mim Cara, eu fui andando E aquelas pessoas falando Pessoal aqui falando, ó Falando e eu fui andando Fui andando e fui me afastando E eles continuaram no mesmo lugar Cara, passou hoje Dia 10 de setembro O boleiro vai fazer 4 anos É? E cara, eu só fui andando Fui andando, fui andando Fui andando E aquelas pessoas, cara Passou 4 anos E aquelas pessoas estão aqui No mesmo lugar Só que hoje é o quê? Oh! Sobrinho da tia, vai! O que que eu falei no início? Mas sempre foi engraçado Mas como é que eu não ia fazer? Como é que não ia dar certo? Ah! Mas tu não tem o dinheiro pra emprestar pra tia aí Mas como é que é, né? Prestar um dinheirinho aí A tia até ia fazer um empréstimo Mas empréstimo é muito juros Poder me emprestar um dinheiro aí? Olha aí quem tá chegando Ou melhor Esse é o melhor, rapaziada Aqui, ó Meu amigo boleiro aqui Mas Sempre falei desse cara Não Desde o primeiro vídeo Lembra o primeiro vídeo dele? Caramba, eu rachei Da risada Isso, boleiro Cara, não precisa pagar nada Vem aqui, ó Tão fazendo churrasco e danone aqui, ó Tá louco? Não? Tudo liberado pra ti Que isso? Mas O cara aqui, ó O cara é sucesso O cara famoso na internet Meu amigo Meu amigo Não Merece uma salva de palmas Esse é o cara Pessoas que iam dentro da minha casa, né? Depois saiam rindo Falando, cara Enfim, cara Muitos Muitos no processo Assim Doía no peito Como eu falei Tive muitas oportunidades De desistir, né? Eu acordava assim Daí tinha um comentário Seu lixo Seu merda Seu bosta Tu não tem vergonha Só que, cara Faz parte, né? A gente vai aprendendo A lidar com aquilo ali, né? Então Hoje é engraçado Onde a gente vê os haters O cara Ah, beleza, rapaz Show Um abraço aí Quer se aparecer Show Beleza Um abraço pra ti aí O cara vai ali Bloqueia O cara Bane do canal Hoje Mas, cara É processo, né? Então Isso aí também serve Pra gente se fortalecer Hoje a gente dá risada Com isso aí, cara Mas faz parte do jogo Não adianta As pessoas Sempre vão falar Bem ou mal Vão falar de você, né? Eu me lembro que Eu dei uma engordada Vieram me xingar Nossa Gordo Ridículo Não tem vergonha De De estar desse tamanho aí Não sei o que Não sei o que Aí emagreci Pô, boleiro Eu vou parar de te seguir Tá sem graça Assim, cara Pô, vai emagrecer Vai perder Toda a essência E tal, tal, tal Os vídeos Os vídeos da antiga Muita gente fala Sobre os vídeos Antigos do boleiro Então chegou um momento Que os vídeos Começaram a cansar Aquela resenha Aquelas historinhas Começaram a dar uma cansada O pessoal começou a comentar Pô, tá ficando sem ideia Pô, boleiro Tá chato Pô, boleiro Esses vídeos aí não dá mais Aí eu disse Bom, tá na hora De eu dar uma mudada Vim com a Migue Série Vim com a Migue Série Migue Série Graças a Deus Sucesso aí O primeiro mês Da Migue Série Bateu 3 milhões De visualizações E agora A gente vai Pra segunda temporada E Mas a galera Começou uns comentários Assim Pô, boleiro Cadê os vídeos antigos Os vídeos antigos Que era bom Ah, bom E os vídeos antigos, boleiro Ah, mas aí tu tá de sacanagem Cadê os vídeos raiz Eu te assistia por causa dos vídeos antigos Agora não vou te assistir mais Então, rapaziada Assim, ó Na vida Em qualquer área Da vida As pessoas nunca vão estar contente Papai Elas não fazem nada Pra melhorar Elas não fazem nada Só que elas te assistem As pessoas acham Que a gente tem que ser Perfeitos A gente não pode errar As pessoas acham Que a gente tem que ser 100% perfeitos Entendeu? Mas é aquela coisa É muito fácil Ficar no sofá De braço cruzado Falando dos outros Né, papai? Eu quero ver levantar Botar a cara Ter culhão Pra botar A cara tapa, né? E fazer acontecer Aí eu quero ver, papai Aí é os diferenciados Aí são as pessoas Que conquistam, papai Vai haver as pessoas De sucesso aí Vai haver grandes empresários Papai Vamos ver o que Que eles não passaram O quanto de merda Eles não ouviram Aí eu quero ver Falar é fácil Mas eu quero ver aqui, ó Quero ver aqui, ó Botar a cara tapa Aí tem que ter culhão, papai Aí tem que ter culhão Pra botar a cara tapa E ouvir um monte de merda E mesmo assim seguir Aí Aí Ah, por que eu não fiz sucesso? Por que eu não dei certo? Por que será? Papai O sucesso tá aí pra todo mundo Os sonhos estão aí pra todo mundo Mas aí você tem que Né, depende de você levantar Todo mundo quer Todo mundo quer Mas são poucos Que pagam o preço Pra conquistar Mas isso faz parte do jogo, galera Isso faz parte do jogo É normal Em qualquer área Da vida, né? Mas assim, ó É gratificante quando a gente realiza Entendeu? Tu olhar pra trás Assim, pô Tudo que eu escutei Né Tanta coisa que Cara Muitas vezes já chorei de noite Aí Né, pô Será que eu mereço isso? Será que é isso que Né, pô Eu ouvi tanta merda Eu ouvi tanta coisa, né, cara? Mas não É Aí depois nasceu o meu filho, né? Então foi um combustível a mais, né? Eu disse Não Eu vou matar no peito Que eu sei que Que eu tenho uma coisa Muito boa guardada pra mim, né? E se eu tô aqui Deus me deu essa missão Eu tenho que cumprir com o êxito, né? Então Aí hoje, tipo Vou no mercado Ó, Larissa Boleirinho Pode comprar o que vocês quiserem Deu vontade de jantar Ah, vamos jantar Deu vontade de comer aquilo lá Vamos comer Deu vontade de comprar aquele negócio Vamos comprar Então, graças a Deus Hoje, sabe Tipo Claro que tem muita coisa pra trilhar Tem muita coisa pra aprender Né? O caminho é grande Mas assim Eu nunca desisti, né? Nunca desisti E nunca vou desistir, né? Tem muita coisa aí do boleiro Que a gente vai lançar Uns projetos muito legais aí Que vocês Né? Vou soltar aí Não posso falar agora Mas vai vir outros projetos do boleiro Cara, tá muito legal Vocês vão curtir aí Uns lançamentos novos do boleiro aí E rapaziada É isso aí Eu só queria Fiz esse vídeo aí Me alonguei um pouco Mas Pra mostrar pra vocês Que o sonho é possível E hoje eu tô aqui Conquistando muito feliz Né? Mais um passo aí Da minha caminhada, né? 400 mil inscritos É muito importante, né? Mais um 55 milhões de acessos, né? Mais um passo muito importante Na carreira do Do boleiro aí Então, rapaziada Eu só queria deixar Essa mensagem pra vocês, né? E... Cara, a gente nunca pode achar Que a gente tá no topo Nossa, agora eu tô fadãozão Agora eu tô bom Não Cara, tem muita gente lá na frente E tem muita gente vindo Então, o que não pode acontecer É parar no meio do caminho Achar que tá tudo certo E parar Tem que seguir Tem que seguir Agora vamos lá Vamos em busca dos 500 mil Agora vamos trabalhar Pro 600 mil Vamos trabalhar pra conquistar Um milhão Papai, tu não pode parar A gente nunca A vida A gente é um eterno aprendiz Todo dia a gente acorda E aprende A gente sempre tá aprendendo Coisa nova Então a gente não pode parar Achar que tá bem Isso aí nunca pode acontecer, né? Mas a gente tem que vibrar também Você tem que comemorar A cada conquista, papai Então Ganhei mil inscritos Ganhei mil seguidores Deu 10 mil curtidas Daqui a pouco vai dar 20 Daqui a pouco vai dar 30 Daqui a pouco vai dar 50 Então você tem que vibrar A cada conquista, né? E sempre É bom vibrar nessas conquistas Porque daí isso te dá motivação Pra você conquistar mais ainda Entendeu? E a questão da gratidão, né? A gente tem que ser grato aí Por tudo, né? Papai Não só querer, pedir Só querer, querer Tem que agradecer, né? Então por isso Vibrar cada conquista Que isso é muito bom Que te motiva Pras outras conquistas, né? Como eu falei lá no início Comecei do zero Não tinha ninguém pra me guiar Ninguém pra me dizer O que era certo O que era errado Fui botando a cara Fui errando Fui acertando Cara, isso faz parte É isso aí A gente tem que testar Às vezes eu trago conteúdos aqui Eu tenho que testar Tenho que testar Tenho que sentir O que vocês vão falar Então às vezes vai dar errado Vamos partir pra um outro vídeo Às vezes vai dar certo E é assim o processo, papai Claro que com o tempo A margem de erro Vai diminuindo, né? A gente vai pegando os macetes Mas, cara, é normal É normal Então quem aí vai começar um canal Alguma coisa Se papai Tá aqui pra testar Você tem que testar E o errar é normal O teu canal não vai ser excluído As pessoas não vão te odiar Porque tu postou um vídeo Que de repente Não foi tão engraçado Entendeu? Mas você baixa a cabeça Pega isso como uma crítica construtiva E vai de novo Até acertar Isso aí E não só aqui Pra qualquer área da vida, né? Então Quero agradecer também Muito a minha equipe, né? Hoje Tipo, o Boleiro tem uma equipe hoje, né? Tem o Ramone e o Liminha Que trabalham comigo nos roteiros Da Amiga Série, né? O Ed Que cuida da parte aí De filmagem Capitação de imagens Aí edição, né? Tem o Ico Que agora é novo na equipe aí Que tá trabalhando na parte do marketing, né? Estratégia O Alex e o Ruani Que são na parte da Da assessoria aí Que fecha os negócios do Boleiro Parcerias aí Tudo mais E, pô Didi Cepanturra Mini Boleiro Professor Paulinho, né? Essa galera aí Que vocês São acostumados a ver nos vídeos aí, né? E tem a galera por trás das câmeras aí E tem a galera aí Que vocês acompanham aí nos vídeos E agradecer demais a Negaveia, né? A Negaveia é peça fundamental aí Nessa trajetória do Boleiro também Ela ouviu também muita coisa, né? Parentes, né? Já uma vez peguei uma conversa aí Uma tia dela falando Eu tenho certeza que tu vai ficar com esse cara aí, né? Olha só tanto cara aí Que trabalha Que estuda, né? Tu vai querer esse cara aí Que quer viver de internet Esse sonho maluco aí E a Larissa Matou no peito aí Ouviu muita coisa também E todas as vezes que eu pensei em desistir Foi ela que segurou, né? Bancou muita coisa aqui E hoje, graças a Deus Eu trabalho, claro Sempre em busca do objetivo Mas É por ela e pelo boleirinho, né? Então Hoje Eu poder ir no mercado Dizer, ó Pode comprar o que você quiser Ah, devem montar comer Vai comer Ah, vamos fazer Poder dar um presente Então isso, cara Sem palavras Como eu falei pra vocês Aquela sensação de De realização De gratidão Tipo, cara Tudo que eu passei Tipo Cara, isso é sensacional Então eu quero que vocês tenham Esse sentimento também De realização Como eu falei A gente nunca pode parar Eu tenho muita coisa pra conquistar Muito caminho pra trilhar Mas a gente tem que vibrar Cada conquista Então Rapaziada Muito obrigado a todos vocês Valeu aí Vou encerrar o vídeo aqui Eu queria fazer um vídeo curtinho De agradecimento Mas Não é, papai Eu sou o cara que puxa A oração no vestiário Eu sou o 10 e o faixa Então é uma resenha, né, papai A resenha vai indo Vai fluindo, né Rapaziada Muito obrigado Do fundo do coração Agora vamos rumo aos 500 mil Depois aí rumo aos 600 mil Chegar a um milhão de inscritos aí E o propósito do boleiro aqui É levar alegria Levar uma mensagem Bacana Uma mensagem positiva Aí pra dentro da casa de vocês Aí sem ofender ninguém Sem passar o som de ninguém Sem precisar apelar Um humor extremamente saudável É esse o meu propósito Eu tenho muita preocupação com isso Então eu trabalho pra sempre conseguir fazer Não vou ser o mais engraçado do mundo Não vou ser o melhor youtuber do mundo Não quero isso Eu quero Papai, eu vou trabalhar Pro meu propósito Com meu coração Pra fazer Cara, eu vim fazer essa missão Entendeu? Então tem espaço pra todo mundo Todo mundo tá aí pra brilhar Pra conquistar Entendeu? Então esse é o meu propósito Levar uma mensagem Positiva aí pra vocês Rapaziada E acreditem no seu sonho Quem tá me assistindo Eu sei que todo mundo tem um sonho Todo mundo tem uma vontade Todo mundo quer alguma coisa E vão atrás que vale a pena Do fundo do meu coração Vão atrás do seu sonho Vai ser fácil? Não vai ser fácil Mas você vai realizar Se você tiver vontade Se você tiver determinação Se tiver fé em Deus Você vai realizar Só depende de você O que você tá sonhando agora Você tá pensando agora Você pode conquistar Mas isso só vai depender Extremamente de você E ó E não dê bola Porque as pessoas falam Se eu fosse dar bola Porque tudo que me falaram Eu já Eu não tinha nem começado Com o canal Eu tava lá jogado Numa empresa hoje lá Ou sei lá onde eu ia tá Mas Eu acreditei em mim Matei no peito E fiz acontecer E hoje todo mundo que fala Os caras vêm abraçar Então Não dê bola pras pessoas Não dê bola As pessoas estão aí pra falar Agora você tem que fazer Tem que fazer Você tem que fazer Quem conquista As pessoas fodas As pessoas de sucesso São as pessoas que fazem Falar todo mundo fala Mas fazer São poucos Então sejam esses poucos Que se tornem muitos A fazer e realizar Os seus sonhos Beleza rapaziada Tamo junto Papai logo logo Amiga série Tá de volta Não vou falar a data Mas aguardem que é logo logo É nóis rapaziada Tá de volta Tá de volta Tá de volta